Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu trago para vocês um unboxing, primeiras impressões de um smartwatch da Blitzwolf, essa marca que não para de crescer e, na minha opinião, faz produtos de extrema qualidade com preço bem acessível. Eu tenho hoje aqui para apresentar esse rapaz aqui, que é o Blitzwolf BW-AT1. Esse smartwatch tem uma tela colorida, uma tela IPS de 1.3 polegadas, certificação IP68, controla a frequência cardíaca, oxigênio sanguíneo, pressão cardíaca também, pressão sanguínea, horas de sono, calorias, ele tem alarme, aviso de sedentarismo, então ele é bem completo, tá gente? Está custando na faixa de R$ 150,00 mais o frete, eu comprei pela loja Banggood, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e lembrando que comprando por esse link, você vai estar me ajudando bastante. Esse tipo de produto não é taxado, não é tributado no Brasil, passa de boa, e o frete que a Banggood oferece também, você tem a opção do BR Express, que é o Brasil Direct Mail, que esse frete você não vai pagar nem os R$ 15,00 do despacho postal dos correios, tá certo? Ele tem também diversos modos para você controlar suas atividades físicas, ele tem alerta de chamadas telefônicas, mensagens, você vai ser notificado pelo aplicativo, você tem como configurar isso, e ele tem também uma bateria de 280 mAh, que vai te dar o rendimento de uma a duas semanas, dependendo do seu uso com o relógio. E se você for novo por aqui, cara, não conhece o canal ainda, já se inscreve no canal, marca aí o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos, e um bora deixar também aquele like para fortalecer e ajuda muito, beleza? Bora lá então galera, unboxing e primeiras impressões do Blitzwolf BW AT1, partiu! Bom galera, vamos aqui então fazer um unboxing rapidinho desse smartwatch Blitzwolf BW AT1, uma caixa bem simplesinha, também padrão da Blitzwolf, aqui atrás algumas informações somente do modelo, da versão, Bluetooth 4.0, trabalho constante de 5 a 7 dias, bateria de 280 mAh, certificação IP68, um peso de 50 gramas apenas. Vamos tirar ele aqui da caixinha então, aqui de cara a gente já tem o relógio, vamos tirar ele aqui, botar ele aqui de lado, e aqui dentro da caixinha o que a gente tem mais é só o manual de instruções, certificado de garantia e o cabinho carregador. O manual de instruções é multilinguagem, tem vários idiomas aqui, inclusive o português Brasil de 25 a 28, está aqui o manual do usuário, beleza? Aqui ele mostra para a gente esse QR Code que é do DAFIT, para a gente baixar no smartphone e poder conectar ele nesse aplicativo. As mesmas informações aqui, a resolução de tela 240x240 pixels, conexão iOS ou Android, iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior. E é somente isso e mais esse cabinho aqui, carregador, que ele já vem também naquele esqueminha que a gente conhece, que ele conecta por indução aqui desse lado, ele puxa em cima, atrás do relógio e aqui na outra ponta USB normal. Vamos colocar isso aqui de lado para a gente poder ver o relógio. Bom, está aqui galera, antes de ligar o relógio, a gente já pode ver que ele tem um acabamento todo em aço aqui, em metal, a coroa dele, aqui nas laterais é tudo plástico. Aparentemente ele tem botões aqui, mas não, são só enfeites, tá? Esses botões laterais aqui. O único botão que funciona, que roda e que pressiona é esse do lado aqui. A pulseira é uma pulseira grossa de silicone, tá? Bem resistente. Aqui a gente tem o clipezinho para poder trocar. É uma pulseira no padrão de 22 milímetros, tá? Aqui é para a gente encostar o carregamento e aqui os sensores de frequência cardíaca e pressão sanguínea, oxigênio, tudo já incorporado aqui nesse centro, ok? Mas é um relógio bem bonito, tem um acabamento bem legal. Como eu falei para vocês, produtos da Blitzwolf, eu gosto de apresentar que são produtos que têm boa qualidade, bom acabamento e um preço também muito atrativo, né? Vamos ligar aqui o relógio para a gente ver ele funcionando. Bom, galera, aqui nós já temos o relógio já todo configurado, tá gente? Aqui quando a gente clica e mantém pressionado, a gente muda o watchface. Ele só tem essas três opções de watchfaces, tá? A gente seleciona o que quiser aqui, vou deixar nessa e pronto. E aqui, galera, de cima para baixo você tem acesso às notificações, né? Vamos ver aqui essa mensagem do WhatsApp. Você clica em cima, você consegue ler só as duas primeiras linhas da notificação, ok? Não conseguem ler o restante. Aqui a gente volta. Aqui, de baixo para cima, a gente acessa o menu. Aqui a gente vai ter passos dados. Aqui, horas de sono, dormidas. Frequência cardíaca. Aqui, atividades físicas. Quando você clica em cima, ele já vai abrir o submenu. Caminhada, corrida, ciclismo. Aqui, pular corda, badminton, basquetebol, futebol e natação. Qualquer uma dessas atividades, quando você clica, ele já vai começar a atividade aqui de imediato. Calorias queimadas, frequência cardíaca e tempo. Para você finalizar a atividade, você joga para o lado aqui e dá aqui o finalizar ou pausar. Você que sabe também, tá? Aqui ele te dá sua pressão arterial, ok? Aqui, oxigênio do sangue. Isso aqui tudo eu já feri com o relógio no pulso, por isso que ele está marcando aqui, tá? Aqui, da direita para a esquerda, obturador, que é para você tirar foto usando aqui o relógio, né? Timer, que ele vai cronometrar aqui no contagem regressiva. Brilho de tela, já está no máximo também. Aqui a gente volta. Restaurar o smartwatch, desligar ou a versão dele. Aqui em obturador, você vai clicar aqui e você vai tirar a foto utilizando aqui esse botão, ligando ele na sua câmera ali no seu smartphone pelo aplicativo. Eu já vou mostrar para vocês também. Coloquei ele no pulso aqui, galera, para vocês poderem ver como é que ele fica aqui de acabamento, se ele veste bem. É um relógio estilosão, bonito, tá? Bem bonito o relógio. Aqui eu vou colocar para a gente poder fazer as aferições aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro a frequência cardíaca. Ele vai aferir aqui. 86, 85, 83, ficando calmo, tá? 80 batimentos por minuto. Aqui nos esportes, como eu já mostrei, vamos aqui agora fazer a aferição da pressão arterial. Tá aí, ó. 129 por 71. Agora que também oxigênio sanguíneo, 98%. Dizem que acima de 95% está ok para a sua aferição de oxigênio sanguíneo, beleza? Aqui na previsão do tempo também, quando a gente joga para o lado, nada mais. Ele só mostra a previsão atual aqui, né? A gente clicando aqui, nada. E a previsão de amanhã, ok? Entre 18 e 6 graus e a de hoje, 13 graus. E aqui volta ao menu novamente. Então, pessoal, aqui eu já fazendo esse teste aqui de notificações, ele somente mostra que você consegue ler a mensagem que está aqui. Está vendo? Do WhatsApp. Você não consegue mais fazer nada aqui diferente disso, tá? E uma chamada perdida aqui. Inclusive, vou fazer o teste agora. Pedi para a minha esposa me ligar aqui. para vocês verem como é que ele reage aqui recebendo a ligação. Aqui ele notifica a chamada, está vendo? Mas a gente não consegue nem atender, nem desligar, nem nada pelo relógio, tá? Você só sabe, e ele está vibrando aqui também, que tem alguém te ligando. Você tem que atender pelo telefone, ok? Aqui, se você clicar, você vai só desativar a notificação. Mas a chamada aqui continua, beleza? Vamos agora ali fazer um teste de certificação IP68 com ele. Bom, galera, está aqui, ó. Copinho de água. Vamos pegar o relógio. Já está ligado aqui, tudo certinho. E vamos meter ele na água aqui. Já foi, já está aqui dentro. Vamos ver aqui. Para a gente pegar, ó. Também está notificando ali, sem mensagens. Vamos deixar mais um pouquinho, dar aquela sacudida aqui. Beleza? Agora vamos retirar ele. Ele é bem robusto, como eu falei para vocês, tá? Não vai ter nenhum tipo de problema com isso não, tá? Dá para perceber que pela construção dele, pelo acabamento, que a gente não vai ter nenhum tipo de problema na questão de certificação, resistência à água aqui. Então, para você que quiser usar ele para as atividades, tanto que ele tem até o controle aqui de natação, você pode usar tranquilo, sem problemas, que o relógio vai funcionar de boa. Agora vamos usar o aplicativo para vocês verem como é que funciona também aqui, tá? Já estou com ele aqui, ó, conectado no meu smartwatch, no meu smartphone também. Aqui a gente tem, nessa primeira tela aqui, que já está conectado. Está vendo? Bateria, o modelo do relógio, as watch faces que a gente pode mudar, tanto por aqui, quanto direto pelo relógio também, tá certo? Deixa eu clicar nessa outra aqui e vamos ver se ele mudou. Olha lá, ele já muda automaticamente, tá? Ele só tem essas três opções de watch faces, você não consegue instalar outras. Aqui notificações, a gente permite. E o que você quer que notifique? Também as opções são mais limitadas aqui. Na verdade, ou você seleciona aqui telefone, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram e só. Ou então outros. Esse outros aqui vai notificar tudo, tá? Todos os outros aplicativos que você tiver, ele vai notificar. Então você seleciona o que você quer que notifique. Alarmes também, você pode adicionar e remover, editar alarmes por aqui. Obturador, que é aquele esquema que eu mostrei pra vocês do relógio, quando a gente abre aqui. Se eu clico aqui direto, olha lá, ele já abre no relógio. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vou segurar, ó. Tirei a foto aqui. Será que ele fotografou? Tá aqui, ó. Ele fez a contagem regressiva e fotografou, normalmente. Aqui em outros são as configurações, ó. Localizar dispositivo, formato de hora, sistema métrico, né? Que eu configurei aqui também, sistema de unidade. Não incomodar, lembrete pra se movimentar, né? Que é aquele... Quando você fica muito tempo parado, ele te avisa aqui que você tá muito tempo parado. Idioma você configura aqui também. Tudo em português, tá, gente? Bem tranquilo, bem fácil de você utilizar aqui. Atualização, ele já tá com a versão mais recente, já tá atualizado. Aqui suas informações pessoais, o seu perfil, objetivos, tá? O seu perfil você coloca tudo aqui, suas medidas e objetivos. Quantos passos que você quer dar por dia, que é a sua meta. E aqui o resumo das atividades realizadas, tá vendo? Passos dados, horas de sono, frequência cardíaca. E tá aqui, ó. Pressão arterial, oxigênio do sangue e a corrida no exterior, que foi aquela que eu gravei, mas ele não registra nada aqui porque foi uma atividade muito rápida. Beleza? Então, galera, foi esse o unboxing, primeiras impressões aqui do Blitzwolf BW-AT1. Relógio bonito, estiloso, tá, gente? Bem robusto, num preço bacana também, com todas as funções que a gente busca num smartwatch, né? Que é a frequência cardíaca, passos, distância, calorias, né? E, inclusive, pressão arterial e oxigênio do sangue, com certificação IP68. Tá excelente pelo preço. Indico de olhos fechados pra vocês, beleza? Foi isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe também bastante pra que todo mundo possa conhecer, fechado? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui!